No episódio anterior, nós saímos da cidade de San Rafael e fomos conhecer o Cânion de Atuel. Depois, decidimos enfrentar essa estrada de terra que tem uma das paisagens mais lindas que já vimos. Já de volta na cidade de San Rafael, conheceremos mais um ponto turístico, o Labirinto de Borges. Vem com a gente! E parece que os ratinhos fizeram mais um estrago aqui, que a gente só viu agora. Essa mangueirinha aqui é a que joga água no vidro para limpar. Olha só! A gente foi limpar o vidro agora e não está indo. Mas é assim. Cada dia uma surpresa. Então, vocês tinham visto no vídeo anterior, os ratos tinham comida, agora comiam mais essa mangueira aqui. Agora eu coloquei essas duas fitas isolantes aqui. Eu acredito que vai dar certo agora. Deixa eu ligar lá para ver. Então, bora fazer o teste. Agora deu certo. Aham! Está vazando água, não? Está não, está vazando água, não. Agora deu certo. E todo cuidado é pouco, né? Agora molhou ali para a gente testar o agacinho de jogar água no vidro. Agora vamos sacar o motor para ficar bem arrumadinho. Aqui é só para eu ver, né? Se der algum vazamento, eu vou achá-lo. E hoje a gente veio fazer um passeio diferente aqui em São Rafael. Então, nós viemos conhecer o labirinto de Borges. Tem um parque super lindo, bem arrumadinho, organizado, bem verdinho. Dá para ver que tem uma irrigação aqui. E aqui está o labirinto. Bora ver quem chega do outro lado primeiro. Então, galera. Bora lá no labirinto. Ó, tem duas entradas. Pela esquerda e pela direita. Vamos começar por aqui. Passei o corto. Passei o largo. Vamos no largo. E tem aquela torre ali, ó. Fica uma galera lá em cima filmando e dando as dicas por onde passar. Ó, o êxito e o fracasso são dois impostores. Bem, ali está a torre. E de cá tem essas árvores aí, sem folhas. Que servem como um guia. Uma referência. Ó. Discordamos de muitas coisas, verdade? Mas isso está bem. Porque entender-se é uma miséria. Porque entender-nos... Ó. Aqui não tem saída. Ali volta. Vamos para cá. Tá lá, tu. A dúvida é um dos homens... Dos nomes da inteligência. A dúvida é um dos nomes da inteligência. Vamos. Vamos lá. Meu Deus. Seja. Seja. não vai ser a faixa de termos nesse caminho não é um labirinto mesmo e agora eu não encontro a saída cometi o pior pecado que alguém pode cometer não fui feliz olha lá quem está ali a flávia lá do outro lado quer ver para sair daqui para sair aqui como é que é tem saída para ali e essa torre aí fazer um exercício de perna ali agora ia subir lá agora a gente não consegue encontrar a saída e estou até agora andamos já quase um quilômetro deu mais de um quilômetro já né e a gente não encontra a saída e vai e volta e vai sem saída chegamos no beco aqui sem saída voltemos é pessoal e não chega não anda 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 e nada que coisa muito bem elaborado esse labirinto a gente pensa que é pequeno mas já rodamos quase dois quilômetros aqui dentro e nada de chegar e aí ó chegou já estava cansado já também né aí até que enfim Olha só Você tá louco Vou subir lá em cima agora Chegamos aqui na escada Pra subir na torre Cheguei aqui no topo, galera E ali é a entrada Entra por ali e só sai por ali A gente vem, anda, anda, anda Só que pensa que tem saída por aqui E não tem Lá é como se fosse uma saída, mas não é Daí acaba que você tem que voltar pra cá Rodar pelo meio todinho Pra depois sair pra lá Olha só É um casal Olha aí A vista aqui de cima da ponte Da ponte, da ponte não Da torre Show Show Da ponte, da ponte não tem que voltar pra cá Da ponte, da ponte não tem que voltar pra cá Da ponte não tem que voltar pra cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma olhada aí. Olha que jardim mais legal. Pelo jeito é uma churrascada aí. A mulher tá limpando ali. Tomar um cafezinho aqui agora. Às vezes tomam até um vinho. Vamos ver. Oi, galera. A gente tá aqui saindo do labirinto Borges e nós vamos passar numa estrada que tem um túnel de árvores. Olha que coisa mais linda. Bem, esse aqui seria o túnel. É o túnel, na verdade. Só que tá contra o sol, não vai pegar muito bem. Ah, agora ficou bonito. Não dá pra ver direitinho, mas é muito lindo. Olha só. Olha só, que lindo. Tá quase um quilômetro assim de árvores. Olha só. 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 Está aqui. Então, olha, olha só. E aí E depois de fazer lá os labirintos, nós viemos aqui nessa fábrica de azeite. Vamos dar uma olhada aqui. Yancanello. Ó, azeitonas, vinhos e não sei o que é lá mais. Bora lá! Vamos 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 lá!